Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais vídeo do nosso canal. Nosso canal que se destina a economia doméstica, cuidado com lá e cuidados pessoais. Então, pessoal, com cuidados pessoais, né, nós vamos estar nos programando, né, como estar se estabilizando financeiramente pra poder conseguir passar um final de ano próspero, né, e muito bem estabilizado. Mudanças de hábito, pessoal, que você faz, né, a partir de agora, do mês de setembro, pra você conseguir ter um final de ano, de dezembro, como se diz, né, pessoal, um pouco melhor, né, financeiramente, caso você esteja passando aperto, né. Então, vamos estar, pessoal, aprendendo a nos programar, né, antecipadamente pra você conseguir ter um final de ano próspero, certo? Pessoal, como, né, que eu, Lucimar, para aqueles que não me conhecem, né, do Casa Economia, eu penso que é pra ser feito, né, pessoal, erros que a gente cometia, né, que eu cometia. Antigamente, já não evito estar cometendo, pra poder conseguir ter um final de ano, né, bem mais tranquilo, certo? Pessoal, o normal da gente, durante o ano todinho, né, é estar pagando água, luz, né, internet, que agora significa telefone, e estar fazendo a compra todo mês. Essa compra pessoal, que é feita todo mês, é, você faz sempre no valor X, você tira, tipo o seguinte, tem família que tira ali mil reais, para poder estar fazendo só a compra mensal, duas, três pessoas, mil reais de compra todo mês, né, às vezes é por causa da qualidade do produto que ela utiliza, mas ela tira ali mil reais é para a compra, né, quatro caixas de sabão em pó, né, é cinco detergente, ela vai fazendo aquele cálculo dela ali, da forma dela, né? Como que eu, Bucimara, faço, né, a partir de setembro, para poder conseguir estar muito mais tranquila financeiramente em dezembro e janeiro, né? Muitas pessoas fazem o seguinte, ela faz a vida dela normal até novembro, quando chega no mês de dezembro, passa aperto, mas muito aperto por quê? Porque está chegando o Natal, né, dia 25 e o dia 31 de dezembro. São duas datas festivas, né, Natal dia 24 para dia 25, a comemoração do nascimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, para aqueles que não comemora o Natal, né, a vinda do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a única razão da gente ter fé e esperança de vida, né, eterna, né, porque nós tivemos, né, um cordeiro vivo que desceu do céu para poder nos resgatar dos nossos pecados, porque nós não valemos nada, nós somos pecadores, pessoal, a verdade é essa, né? Então, pessoal, vamos para o cálculo, né, de como que você precisa proceder a partir de setembro para você poder conseguir ter um Natal tranquilo, certo? Pessoal, vamos estar colocando aqui que a sua compra é 500 reais, mas estou colocando 500, pessoal, mas supõe que a sua compra ali, né, é mil reais, é o Alec chegando, pessoal, o Alec, ele chega só assim, não entra dentro de casa, na hora que entra, ele entra gritando, espera só um minutinho, aí dá a ração para o Alec, pessoal, e ele partiu rua, né, então, ele só fica na rua mesmo, então, quando ele entra dentro de casa, aí socorre ele ali, né, e deixa ele ser feliz para lá, né, o Alec. Então, tá bom, pessoal, é, a partir do mês de setembro, a sua compra, supõe que a sua compra durante o ano inteiro é 500 reais, eu estou só supondo que 500, mas pode ser mil, dois mil, quanto que é, mas só que você quer passar o Natal tranquilamente, né, financeiramente, você já está, né, um pouco apertado, então, você tem que abrir mão do seu conforto a partir de setembro, né, supõe que a sua compra todo ano é 500, e você vai fazer o quê? Você vai estar retirando 100, a sua compra, em vez de ser 500, vai passar para 400, 400 reais, então, você vai estar reservando 100 reais para o Natal. Aqui, ó, aqui, pessoal, o que acontece? Esse tipo de cálculo aqui vai te dar uma segurança maior no Natal, na forma de, se você conseguir seguir o plano, né, pessoal? É, tem um filme, pessoal, que eu gostaria que vocês assistissem, chamado Um Novo Plano, né, é um filme gospel, mas ensina como você está saindo da dificuldade, viu? É, então, aqui, pessoal, olha, tá vendo aqui? 500 reais é só a compra do mês, né, mas só que você, no mês de setembro, vou estar colocando aqui, setembro, você não fez a compra de 500, você fez de 400 e você, no caso, economizou, certo? Não teve desperdício de resto de comida, não teve pão dormido, sobrando, tudo você vai comprar na quantidade de família, de pessoas da sua família, então, você vai estar aprendendo a estar poupando e economizando. Então, você conseguiu entender que os 400 vai dar no mês de setembro, belezinha, né, e você vai estar economizando na forma de lavar, limpar, tudo, você vai abaixar o preço de tudo, água, luz, só a internet que não tem jeito, porque é fixo. No mês de setembro, você já guardou 100 para o Natal, aí, quando chegou no mês de outubro, a sua compra era para ser 500 novamente, você vai estar guardando mais 100. Então, a sua compra novamente vai ser 400. Então, mais 100 aqui. Natal. Aí, você faz assim, no papel, na sua casa. Se a sua compra é 900, você vai colocar 900. Se a sua compra é 1.000, você vai colocar 1.000. Aí, você vai estar tirando ali o valor que você quer. Se você quer tirar 150, você tira 150. Se você quiser tirar 200, você tira 200. O intuito é você ter um Natal tranquilo e uma virada de ano tranquilo. Certo? Beleza? Então, tá bom. Então, setembro você já guardou e outubro você também já guardou 100 reais para o Natal. Então, quer dizer que você já tem 200, até outubro você já tem 200 reais guardado para o Natal. Mas, Lucimara, onde eu vou guardar esse dinheiro? Você vai guardar no caixa 2. Você vai sacar esse dinheiro, vai colocar ali e nesse dinheiro você não mexe para nada e por nada. Esse dinheiro é do Natal, ele já tem destino. Certo? Então, tá bom. Aqui, você já guardou mais 100 em outubro. Quando chegou em novembro, é de novo a hora de você estar fazendo compra. Você vai estar guardando mais 100 reais. Você vai fazer a compra de 400. Então, novembro, você guardou mais 100 reais. Então, você conseguiu compreender... Natal, Natal. Ó, você conseguiu compreender que até aqui você já tem 300 reais. Até no mês de novembro, você já guardou 300 reais. Esses 300 reais é onde você vai estar calculando o seu Natal. Mas, só que tem uma outra forma de você estar fazendo o seu Natal ser bem, bem, bem mais próspero. Tá? Quando chegou no mês de dezembro, você recebe... Geralmente, as pessoas recebem o pagamento dia 5 ao dia 8, que é o quinto dia útil, né? 5 ao dia 8. E vão ali, tiram o dinheiro ali e já fazem a compra dele, né? Quando chegou no mês de dezembro, você não vai fazer isso. Você vai eliminar todo o fim dos alimentícios que você tem dentro de casa. Vai repor só aquilo que for acabando. E vai deixar a sua compra de dezembro pra ser feita dia 22 de dezembro. A sua compra não vai ser feita no dia 5. A sua compra vai ser feita no dia 22 de dezembro. Aí, Lucimara, mas e se acabou o papel higiênico? Você vai só no mercado, né? Ou então, alguém que saiu de casa, você vai pedir pra poder ser fazendo somente papel higiênico. Aí, Lucimara, acabou o detergente. Você vai comprar ali uns 2, 3 detergentes. Você conseguiu compreender? Você vai suprir aquilo que vai estar faltando no picado mesmo. No picado. Pra que a sua compra, em vez de ser feita no dia 5, passa a ser feita no dia 22 de dezembro. Do dia 20 ao dia 22 de dezembro. Ok? Você fez a sua compra no dia 22 de dezembro. Analisa pra você ver. Você vai fazer uma compra de despesa da casa completa. E, além de tudo, vai ter 300 reais a mais. Então, no total, quanto que você vai ter pra fazer a sua ceia de Natal? Praticamente, 800 reais. Aqui, pessoal, ó. Compra, tá vendo? De dezembro vai ser, no caso, dia 20 ao dia 22. E, via de ser no dia 5, no início do mês, e no final do ano, lá no dia 22, até que ir no mercado novamente. Você não vai no mercado novamente no dia 22. Você vai no dia 5, né? E depois vai no dia 22? Não. Você já vai direto no dia 22. No dia 22, você vai lá e vai estar fazendo a compra, tanto a compra de casa, quanto a sua ceia de Natal. E, mais uma dica, pessoal. A partir do mês de novembro, eu foco em estar fazendo uns vídeos, né, de ceia de Natal teórica, né? Esses vídeos têm bastante, tipo, é teórico, né, pessoal? Porque eu não vou estar fazendo aquela refeição pra poder estar passando opções pra vocês, né? Porque senão sai caro pra mim, né? E o YouTube não me ressace pra isso ainda, né? Tem muitas YouTubers aí que já são velhas de canal, já tem 10 anos de canal, que elas já têm, né, financeiro para poder fazer isso. No caso, o meu vai ser teórico, mas vai ser muito bem explicativo. Então, pessoal, aqui você tem a dica. Você guardou 100 reais no mês de setembro, se é sua compra por 500, né, supona aí. 100 reais no mês de outubro, 100 reais no mês de novembro e a sua compra do mês de dezembro, você não fez ela no quinto dia útil. Você já chutou ela, né, para o dia 20 ao dia 22, quer dizer, o mais próximo possível do Natal. Quer dizer o quê? Você vai ter uma casa farta, não vai pesar no bolso a data festiva e ainda vai te sobrar ainda o décimo terceiro pra você conseguir quitar o IPVA, o IPTU, certo? E poder estar se estabilizando na vida e mantendo sua vida bem estável, certo? Então, pessoal, dica de como se preparar para ter um Natal próspero sem dívida, né? Mais uma dica, né, teórica do nosso canal Casa Economia, né? Quem economiza, prospere e quem ama, cuida. Bye, pessoal! Até a próxima! Bye!